E foi fazendo essas marmitinhas que eu consegui perder mais de 30 quilos Em uma série de 4 vídeos eu vou ensinar tudo pra vocês Como fazer, como pesar, como guardar Essa daí não é pra você perder, hein pessoal? Vamos lá pro segundo episódio Em uma panela, comece colocando 15 dentes de alho e deixe fritar Em seguida, coloque 1,5 kg de arroz e 2 litros de água Tá bom aqui? Agora é só esperar e vamos ver ele cozinhando E sal, você não vai pôr? É verdade, mas eu não uso muito sal, eu não vou colocar sal Essa é a questão Na minha dieta eu uso pouco sal, tem isso também Se você quiser pôr sal, você pode Eu vou colocar sal no frango, algumas outras coisas que eu vou comer E o arroz eu deixo sem sal, certo? Então é opcional, quem quiser põe sal no arroz, quem não quiser põe sem sal Quando eu dou uma dieta eu diminuo sal, então eu deixo o arroz sem sal Tá bom O nosso arroz tá pronto Comprei aqui potinhos de 350 ml, pessoal E nós vamos aqui colocar esses potinhos, certo? Numa balança A sua balança vai ser sua melhor amiga na dieta Então você tem que ter uma dessas Custa menos de 50 reais, pessoal Você acha na internet aí E aí você tara ela Tarou, ela zerou aqui, ó E aí eu vou pesar quanto? 100 gramas de arroz Que é o que o meu nutricionista passou pra mim Você vai fazer conforme a sua nutricionista falou Ou conforme você achar que deve, certo? Então tem pessoas que vai consumir 80, 50, não sei Depende da pessoa Tem pessoas que consumam 200 gramas Eu é 100 Olha, eu coloquei aqui o nosso pra eles Eu vou colocar exatamente 100 gramas, ó 101, 102 Não precisa ser exatamente 100 gramas, assim não tem problema, certo? Pra caber espaço, pessoal Eu vou fazer assim agora Pelo uma colher E vou amassar aqui o arroz Eu vou compactar ele aqui, então E deixar bem assim, pessoal Bem rente mesmo Porque ainda vai a nossa carne por cima Fiz aqui a primeira Olha que bonitinho Fica, né? Fica bonitão Metadinha Agora eu vou fazer isso com todos os meus potinhos Vamos fazer agora o salmão Eu tenho aqui 6 quilos de salmão, certo? Só que eu não gosto dessa capinha dele, né? Então o que eu faço, pessoal? Eu fervo uma água Deixo aqui no acabo 1 Em uma vasilha separada, certo? E aí a gente pega a água quente E vai jogar por cima Cuidado! Depois que você jogou a água quente A pele vai sair facilmente Olha só, Nath Nossa! Sai puxando Muito mais fácil do que ficar cortando Descascando o salmão ali, né? É melhor, né? Antigamente eu colocava tudo pra cozinhar E dava trabalho pra tirar a pele da coisa Vai ser muito mais fácil, pessoal Vamos fazer isso com todos Terminei de tirar toda a pele da nossa carne Olha só como que ficou Tudo no esquema Aqui eu triturei um montão de alho também, pessoal E coloquei o azeite pra esquentar aqui na panela por 1 minuto Agora eu vou pegar o meu alho Eu vou jogar aqui O alho é a gosto, tá, pessoal? Eita, que tá quente! Isso aqui é isso Nós vamos deixar ele dourar Agora eu vou colocar aqui o meu salmão, pessoal Inteiro? Você pode colocar, porque aí depois você vai dar umas chuchadinhas com a espalda pra ele dividir Ah, porque ele é uma carne fininha, né? Então ela desfia rápido É, com o tempo aqui, ó, você vai virando, ele vai começar a cozinhar E aí você vai fazendo em pedacinhos, ó, dessa forma que eu tô fazendo Já vai desfiando aí de acordo com que ele vai cozinhando Quanto mais ele esquentar, mais molinha ele fica, certo? Os temperos são a gosto Eu vou colocar aqui pimenta do reino O mix de tempero, que se chama Temperatura Então tem vários temperos nele E o sal rosa Esse é o sal rosa do Himalaia? Exatamente E aí é só deixar aqui, pessoal E misturando pra pegar o tempero E pegando aqui de baixo pra cima Você vê que embaixo ele já começa a mudar de cor Ficando rosinha Uhum Já vai E o salmão fica pronto rapidinho, né amor? Exatamente O nosso salmão tá pronto Bem desfiadinho, pessoal Olha só, coloquei em duas vasilhas diferentes E agora nós vamos pegar as marmitinhas de arroz Que a gente já tinha medido A balança E nós vamos começar a colocar aqui o salmão Coloquei Tarei E vou colocar 200 gramas de salmão Prontinho É só terminar de ajeitar e tampar E vamos fazer isso com todos Tudo pronto aqui com as nossas marmitinhas de salmão Olha que linda que elas ficaram Agora nós vamos levar pra geladeira E deixar ela conservando Agora é só levar pro freezer Lembrando que essas marmitinhas Elas duram até 3 meses Dessa forma aqui Quando você for comer Você vai tirar elas aqui na noite anterior Vai passar pra parte de baixo da sua geladeira Igual eu faço aqui, ó E de um dia pro outro Ela vai descongelar Aí é só você colocar no micro-ondas No fogão E esquentar a sua marmitinha Esse é o segundo episódio Já teve o primeiro episódio aqui na página Só você entrar aqui E clicar no meu nome E vai ter mais dois ainda Ensinando a dieta completa Certo? Espero que vocês tenham gostado Se vocês querem que eu continue postando os vídeos Comenta aqui embaixo Eu quero! Tchau! 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 Tchau!